Caraca hein Paulo, a gente treinou hein meu mano Nossa treinamos demais mano Eu acho que se passou 2 anos lá do mundo real Porque a gente passou uns 2 ou 3 dias aqui cara Nossa que louco Então eu consegui até que bastante TP mano Eu acho que eu já vou dar uns upgrades Porém eu to pensando em comprar uma técnica tá ligado Não é por nada não, mas eu também consegui muito mano Ah GG, então eu to pensando em comprar uma técnica antes de tudo Cara, eu to pesado Não, eu to pesado Não, eu to pensando em comprar uma técnica que é o Potencial Unlock Tá ligado Essa daí é uma das melhores técnicas de Dragon Ball É, Potencial Unlock Bom, ah eu não tenho Mindy velho Beleza, então vamos comprar então aqui meu Mindy Nossa, mas meu TP Ai, 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 ai Meu TPzinho Paulo Ai, beleza Eu comprei Potencial Unlock Pronto, eu peguei a capa do Piclo ali bem rapidinho E também quero pegar esse Potencial Arlock aí mano Arlock Arlock Unlock Meu Deus do céu Potencial Unlock Comprei aqui Beleza, eu comprei aqui o máximo que eu consegui comprar também Tô com 125 de Will Mano, meu Battle Power você acredita que não chegou a 8 milhões? Nossa Não, 8 milhões não, 8 mil 8 mil, caramba É, não chegou a 8 mil mano Ah, não acredito Ah, mas com 4 mil mais o meu Kaioken Eu acho que a gente consegue, tá ligado? Fazer as missõezinhas lá É, bem provável Ó, eu posso ver meu dano em você então? Pode, pode Tá, como eu tô Tá com o Feet of Defense ativado, né? Não, ó, comentou Calma aí, deixa eu puxar o Kaioken Brandy Beast Toma Ó, Kaioken duas vezes Vamos ver Qual Kaioken eu tenho mais? 3 vezes Tá, vamos ver o quanto mais eu consigo puxar Ai, 10 vezes, tá 10 vezes é o meu limite Nossa, meu Battle Power também É, 10 vezes é o meu limite É, meu limite Ah, mas 10 vezes pra mim já é muita coisa, mano É forte demais Não sei, eu não posso ver meu dano? Vai, 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 vai Manda Quanto de dano eu dei? Nada, mano Nada de dano? Nada Certeza? Deixa eu comer aqui Que eu acho que minha vida nem tava no... Ah, tá no máximo sim Vai, vai de novo Vamos ver Cara, você não tirou nada de dano Ah, nós estamos na Semfisone, né, mano? Oh, meu Eu esqueci da Semfisone Vai, vai, coça pra cá Tá, tá, tá É, nada, nada Tá mostrando ali no chat de Semfisone Antes de tudo, vamos falar aqui Como esse carinho, né, mano? É Pra comprar uma Semfis... Comprar não, né, meu pedido? Ué, ele não quer dar Semfis dos Deuses? E bem que eu ainda tenho aquela 5 lá Que eu pedi nas Esferas Dragão GG, GG, vem pra cá Mas vamos ver se ele dá pra mim Não, pra mim ele não quer Ele deu uma pra mim só Olha, você viu? Só pra mim que não, mano Uma só, é Tá injusto Ele tá bipolar hoje, esse carinho Vamos ver meu dano Nossa, eu tô dando 1k de dano, mano Cara Cara, eu quase morri pro Creeper Nossa, eu quase morri pro Creeper Eu quase morri pro Creeper Caraca, como assim? Cara, eu não tenho essa força ainda Ah, é porque eu tô tomando o dano do... Do Kaioken Do Kaioken Do Kaioken Caraca, mano Esqueci desse detalhe Que o Kaioken dá dano Mas cadê você, Paulo? Tô aqui, tô aqui Tá, beleza Posso tentar, então... Ah, mano Posso tentar tirar o Hit? Pode, vai Vamos ver, então Toma E aí? Nossa É, tirou 1.000... Em torno de 1.700 1.800 de dano Ah, GG Vamos pra Namek? Vamos, vamos Tá, eu acho que vai ser a melhor coisa mesmo A gente ir pra Namek logo É Porque, bom, é Não tem muita coisa mais pra gente fazer, mano A gente vai enrolando aqui não dá também, né E, bom, eles precisam lá da nossa ajuda, velho Eles precisam salvar o planeta do Freeza Não, do Freeza não Planeta de Namek do Freeza, tá ligado? É... É pauleira Tá Namek... Ai, cheguei Cheguei Cheguei, 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 cheguei Cheguei também Chegou a Namek? Cheguei Nossa, calma Eu tenho que pegar minha nave Senão eu não consigo ir embora Aí, tô aqui Vem, vem, navezinha Tô aqui, tô aqui Beleza, GG Cara, então aqui é o planeta Namek cidinho, né, mano? É, pelo jeito, mano Será que tem os viralejos? Não sei nem falar viralejos Ah! Como não sei falar? Vilarejo Vilarejo Ninguém sabe falar isso Cara, então O bom do planeta Namek O que eu percebi é Que aqui tem muito dinossauro, tá ligado? Então a gente consegue farmar Ah! Aqui tem... Cara, deixa eu só distribuir meus pontos aqui Avidinha que eu não distribui tanto Distribui, distribui Eu vou farmando em carne de dinossauro Que carne de dinossauro é bem útil, tá ligado? E eu também não sei se... Eu não sei se o dinossauro tá dando TP Mas eu acho que o dinossauro tá dando um pouquinho de TP, cara Já já nós podemos comprar a nossa primeira super forma Que é o falso saiyajin, tá ligado? Sim, sim, sim Então, o falso saiyajin pode ser até que bem útil Quanto é pra comprar o falso saiyajin? Pra comprar o falso saiyajin? Ah, é sem Só que eu não tenho nada de mid, mano Caraca, velho É a minha super forma? Nas skills, isto O primeiro é o falso saiyajin Ô, ô Paulo Você tem uma fornalha aí? Consegue levar? Cara, eu tenho Eu tenho algumas aqui Coloca aí, por favor Deixa eu colocar no chão Aham, aham E tira o R, tira o R, tira o R Aí Coloca aí, coloca aí pra esquentar aí também Pronto, tirei Coloca aí pra esquentar Deixa eu distribuir os carvão que tem um pouco aqui Tá, tá Depois eu tenho que pegar mais Coloca aí, coloca aí Tá, deixa eu colocar Tá, vou colocar aqui, vou colocar aqui Aí, GG, Paulo Um pouco das carnes já veio Tá, eu já coloquei algumas carnes aqui, ó Quatro Cara, eu quero ver se eu consigo falar com eles, mano Não bate neles, tá ligado? Porque como aqui é um planeta pacífico A gente é bem-vindo, mano Só que, então Eu não sei se eu consigo falar com eles, cara Eu também não quero trazer problema pra cá Olha o meu canto dinossauro ali Então, aqui tem um dinossauro Eu não quero trazer problema pra cá E o que você acha da gente lutar em outro lado, mano? É, melhor a gente ir pro outro lado Então, colocar a vida deles em perigo não dá, né? É, então A gente veio pra salvar o planeta Já pensou a gente colocar o planeta em perigo, velho? Vai ser, tipo, muito porre, velho Tá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Cara, eu só tenho dois minutos de Strange, mano Depois desses dois minutos eu acho que eu fico com fraqueza, velho Nossa, mano Eu tenho que aproveitar bem rápido, então Ah, mas eu acho que esses dois minutos Então, esses dois minutos eu acho que é o suficiente pra fazer a primeira missão Talvez, sendo bem real, mano Eu não consigo fazer todas as missões A gente, né? Eu não, né? A gente Não consigo fazer todas as missões Porém, eu acho que pelo menos umas duas a gente consegue Então deixa eu ativar aqui meu Kaioken Calma lá Ó, ativa Deixa eu carregar a minha forma Que eu tô com fome também Ó, Kaioken duas vezes Vamos lá Kaioken três vezes Tá E cuidado, se for morrer, você come semente dos deuses, mano Senão não vou conseguir te visitar, não Beleza, beleza, já tá bem na mão aqui, já Tá, dez vezes Aí Vai Então, protect Uh, uh, ganha TP Calma, ganha TP Manda, manda, manda Calma Calma, calma Ganha TP? Com o quê? Não faço ideia Eu acho que você também ganhou Só de chegar aqui o ganha TP, mano Cara, minha super forma tá no nível dois Dois? Mano Só que eu acho que a gente não consegue usar Porque A sua tá em qual? Então, tá no nível zero, né, mano? Porque a gente não consegue usar Eu pei quase tudo que eu tinha em mim Ah, eu não consigo também Porque a super forma, cara Eu ainda não consigo A super forma dois já é o super saiyajin 1 A gente só consegue usar o super saiyajin 1 Depois que derrotar o Frieza, tá ligado? Ah, tá explicado É, a gente só vai ter o falso saiyajin Ó Pode crer Vai, vai Deixa eu ativar aqui o Kaioken Calma, calma Vou ativar o Kaioken Vou ativar o Kaioken Vamos lá, Kaioken Mano, eu acho que depois da primeira missão Eu já consigo ativar o falso saiyajin, mano Já precisou fazer o falso saiyajin com o Kaioken? Eu vou ficar muito forte, mano Nossa, demais, mano Tá, vamos comer essa carne Aí ninguém consegue te segurar Não, assim que consegue, né? O Frieza É Então, calma Deixa eu ativar aqui o meu Kaioken Agora aqui, pá Mano, vamos lá Como é carne Eu não tenho ainda Eu tenho que pegar essa força Então, é com... Aí, tá aí Aí Cuidado, cola Qualquer coisa se foge Qualquer coisa se foge Não, até agora eu tô aguentando Qualquer coisa se foge Eu tô aguentando também Mas qualquer coisa se foge Beleza Meu Deus Tá, tá safe, tá safe Até agora tá bem safe Eita Tá Matei um Comecemente dos deuses Já matei alguns também Qualquer coisa se comecemente dos deuses Não, beleza Beleza Matei dois Também Matei um monte já, mano Matei um monte Meu Deus Eu tô cego Calma, calma Não dá pra enxergar nada, mano Não dá pra enxergar nada Nada, nada, nada Pera Pera Matei outro Beleza, foi, foi Acho que foi todos Vai, vai Você não vai aguentar não, cara Foi todos os meus Foi todos os meus Tá faltando só um do meu GG, confio, confio Nossa, ele já destruiu tudo aqui Já Matei, matei GG, 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 moleque Deixa eu ver se deu missão completada Uh, missão completa, mano Nice, nice, nice Cara, eu acho que agora Mano, eu acho que agora eu consigo Usar o falso saiyajin, mano Vamos ver Será? Vamos ver Ai Tá, calma Se liga Vamos ver Ai, mano Eu acho que não, mano Ah, eu acho que eu não consigo Usar o falso saiyajin, velho Tá Caio quem off Mori Mano, eu não consigo Não consegue ainda? Não Não consigo Tá em quanto o seu super farm? Na 1 Na 1? Na 1 E mesmo assim eu não consigo Eu não consigo upar mais É, na 1 eu também não consigo Caraca Meu fly tá em quantos? Meu fly? É Deixa eu ver Meu fly tá em... 1 também tá Ó Tá o meu caro quem no 3 Que boost 2 Potential lock 1 Super farm 1 Que sense 1 Que infuse 1 Tá desse jeito Ah, beleza Eu não tenho o que infuse ainda Uh, se eu te falar O caro quem quase me levou de vala Quase te matou? Não, o caro quem não me mata Mas, bom Ele me deixa com pouquíssima vida, velho Sim, aí teria perigo De você morrer Pro vilão ali, né? É, eu fiquei com 1k de vida aqui, velho Nossa, mano Bom, eu acho que o esquema vai ser A gente tentar conseguir A nossa primeira super forma Que é o falso saiyajin, mano É, seria o essencial, né? Calma, pra gente ficar mais forte Tô apertando o G Eu acho que eu vou conseguir Na real, acho que eu vou conseguir Vamos ver, vamos ver Vamos ver se eu consigo Eita Cara Eu acho que eu consigo também O meu tá na vida Se liga Consegui Se liga no que a gente desbloqueou Ah, não Mentira Nossa, super saiyajin 1, cara Que top Mas não tá nem mostrando, mano Caraca Bom Nossa Mas se bem que meu battle power Com super saiyajin 1 Não tá maior do que o Kaioken Sabe o que eu consigo fazer? Eu, ó Eu acionar o Kaioken Ó, derrota aí, derrota aí Cuidado, cuidado Atrás de você Isso Beleza Ó, fica vendo Compensa Vamos lá Tá Cara, eu tô com 4 Tô com 5.600 de battle power Eu tô com 6.500 e pouco Mas calma Agora Se liga Vamos ver se eu vou conseguir Eu tô tentando combar o Kaioken Com o super saiyajin 1 Aham Vamos ver Cara, eu acho que não vai dar não Cara, ele não mostra no menu, né O super saiyajin Você tem que só apertar G Não, não tá mostrando 7.000 Conseguiu 7.000 7.000 Meu battle power tá de 7.000 Nossa Nossa Cara, eu achei que a gente só ia conseguir usar o super saiyajin 1 Na saga Frieza Cara, eu tinha que aprender esse Kaioken aí também É, então Mas o Kaioken se teria que ir pro outro mundo Nossa, mas o meu ki Não dá Eu não consigo usar os dois, não Não dá Abaixa nem um segundo, né É Ou é um, ou é outro Eu fico com mais battle powers no Kaioken, cara É, deixa eu sair da minha forma também Que, meu Deus do céu Então, vamos fazer assim Você fica com o super saiyajin 1 E eu fico com o Kaioken Pode ser? Beleza, beleza Então, eu acho que assim é um recomendado, tá ligado? Sim, sim Tem que tomar cuidado Porque o meu Kaioken Ah, o bom que eu tenho 10 mil Eu não vou conseguir upar Mas eu vou O seu Kaioken drenou toda a sua vida, né, mano? Tem que tomar muito cuidado Sim, sim, sim Mas eu vou upar aqui um pouco de SPI Pra ter um pouco mais de Ki também Porém que o Kaioken Eu consigo ser mais forte do que o super saiyajin 1 Ó, só pra fazer o teste Sim, SPI é o Ki Fazer o teste com o super saiyajin 1 Vamos ver quanto battle power eu tenho, tá ligado? Nossa, mas olha o cabelo subindo Toma Aumentei um pouco o meu Ki aqui também Ai, calma Tá, eu fico com 5 mil de battle power Com o super saiyajin 1 Caraca Agora, com o Kaioken Vamos ver com o Kaioken Com o Kaioken eu devo ficar, mano Com um papo de 6 mil de battle power Ó, 5 mil Calma Vamos lá, tá subindo Kaioken 3 vezes Peraí Kaioken agora 10 vezes É, eu tenho 6 mil de battle power, mano É meio melhor eu usar o Kaioken, mano Só que o Kaioken Ai, eu comecei a querer uma semente dos deuses, mano Você não sabe? Meu poder Meu poder acabou com a minha capa Nossa Ou foi os vilões, mano Não, foi os vilões Foi os vilões, né? Aham Cara, vamos fazer Vamos iniciar a próxima Bora, bora Pode iniciar aí Calma O problema é o meu Kaioken, mano Então O meu Kaioken tira bastante vida minha Tô me transformando Me transformei Beleza 7.500 de battle power Aqui, aqui, aqui Esse bicho é forte Esse bicho é forte Cuidado, cuidado Vai, 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 vai Cuidado que esse bicho é forte Nice Ele tá aqui atrás Beleza Fockei nele GG, 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 GG GG, GG GG, foquei nele Tu protect Tá Cara Ó, calma, calma Nossa, meu Kaioken acaba comigo, véi Nossa Tá puxa Minha forma também não tá muito agradável, não O meu Kaioken acaba comigo, mano Bom, agora a gente vai ter que derrotar o Dodoria E a gente tá com o XP dobrado, mano XP vezes 1.5, cara Bom, o Dodoria já é um pouco difícil, véi Mas eu acho que a gente consegue até usar, bom, mano Pra mandar bem a real Eu acho que até usar, bom, a gente consegue derrotar, tá ligado? Bom, vamos ativar aqui o meu Kaioken de novo Só que então, eu acho que a gente luta até usar, bom E depois vamos tentar, eu vou tentar profissar o meu Kaioken com o Super Saiyajin, velho Beleza, beleza Aí, porque as forças especiais Gnyu, ali que é pauleiro É, ali vai ser já um da filme mais complicadinho É, as forças especiais Gnyu que vai ser o complicado, mano Então calma lá Vamos Tá ele aí Nossa, olha o tamanho daquele dinossauro Tá ele aí, tá ele aí, tá ele aí, tá ele aí, tá ele aí Tô chegando pra te ajudar Nossa, agora é sua vez, agora é sua vez É você, vai você, vai você Tô batendo nele Matei Ah, GG, moleque Matei GG, mano Caramba, também acabei todo meu TP upando, quero ver não Ó, os Arbon agora Calma, cadê os Arbon? Beleza, beleza Pode colocar Não tem que estar no chão? Pisando no chão? Não, acho que não, vamos lá Ali embaixo, ali embaixo é o que, ó Tem um Ki e um negócio ali embaixo Tá bugado aqui, ó Será que não é ele? Bugado aqui, ó Mano Vem aqui embaixo, tá me vendo? Deve ser, eu não tenho picareta, velho Eu também não Mano, deve ser ele Ah Sabe o que a gente vai ter que fazer? Pra ele sumir? Os dois deslogados do servidor, mano Vai ser o único jeito É, vamos fazer isso, vamos fazer isso Aí, ele desapareceu Vou tentar invocar outro Sim, sim, pelo jeito deu certo Então pode invocar outro aí já Ó, invoquei outro, toma Nossa, ele é forte Ele é forte, qualquer coisa você foge Cara, no anime ele me lembra um pouco A roupinha dele me lembra um pouco o Broly Nossa, nada a ver, mano O cabelo, sei lá o que me... Beleza Cara, ele é muito forte Livi, 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 Livi GG, GG Cara, ele já era mais forte Mano, o problema é o próximo É, ele já era bem fortinho já Então, Paulo O problema é que agora É as forças especiais Ah, é, uma esfera dragão aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó É da grandona ainda É daqui de Namek Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ah Caraca, GG Pega aí, pega aí Mano, a gente pode juntar Umas esferas dragão E pedir sem zumbi, tá ligado? Mas então, ô Paulo Eu acho que agora a gente Não vai ter força suficiente Pra lutar contra as forças especiais Gnew Até porque são sete É, eu também acho que não Então, eu acho que no mínimo A gente tem que ter um battle power, mano Nossa, é Sebi que eu tô com É, vamos colocar É, 24 mil Hum, tá bom Tá, eu vou colocar um pouco É, 24 mil em DEX Um pouco aqui em CON E agora eu vou upar É, não vai dar em 24 mil não Mas eu vou upar um pouco o meu Cara, eu tô com 100 mil de TP aqui É, então Eu também tinha 100 mil, cara Só que já não deu pra quase nada Por que que eu posso upar aqui? Cara Upa sua defesa Mano, upa seu STR Como você tá indo muito na mão Upa seu STR Sim, o STR vai ser bem GG Cara, eu já tô quase 8 mil de vida Pelo menos, velho Pronto, deu pra upar uma vez de 10 Sabe qual vai ser o esquema pra gente conseguir vida? Pra mandar bem É, pra conseguir TP A gente não vai conseguir muito TP Mas se a gente conseguir pelo menos É, bom Na real eu consigo usar um pouquinho mais Só pra aumentar o meu SPI Mas pra gente conseguir pelo menos chegar a 8 mil de battle Não, 8 mil de battle power É impossível a gente chegar aqui É É, 8 mil de battle power É impossível, mano Bom, eu ia falar pra gente farmar, sabe na onde? Em carne de... De dinossauro É, então Que a gente ganha um pouquinho de TP Olha que dinossauro ali, mano Então, porque quando a gente derrota dinossauro Eu creio eu que a gente ganha um pouco de TP, mano Deixa eu ver Sim, sim E é bastante até Ó, eu tô com 3... Nossa, esse dinossauro é forte, ó Calma, calma Ó, eu tô com 3.467 Eu vou derrotar um dinossauro E vou ver se sobe o meu TP Vamos ver É, não Não subiu o meu TP, mano Acho que a gente vai ter que fazer um treino de concentração Ou mesmo só chutar o balde, tá ligado? E tentar lutar contra as forças especiais Gneel O problema não é nem as forças especiais Gneel Ela é um pouco, tudo bem Eu tenho sem zumbi Mas o maior problema mesmo vai ser, sabe o que? O Frieza, mano Eu não sei se a gente vai ter o poder suficiente pra treinar contra o Frieza Mas bom É, Paula Agora eu vou fazer a famosa pergunta Você está pronto pra lutar contra as forças especiais Gneel? Cara, eu tô pronto Mas eu acho que eu deveria ter pelo menos um Kaioken Ou você acha que o Sayajin já é o suficiente? Cara, eu acho que é o suficiente Porque pro Kaioken você teria que morrer Pra pegar o Kaioken Pra pegar o Kaioken, tá ligado? Mas, então, Paula Então tá É basicamente Eu tô pronto É Prontíssimo É muito isso É isso É isso